O Carlinhos Maia causou muita polêmica por conta do seu posicionamento em relação à tragédia, à catástrofe que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Todos vocês sabem muito bem o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. É uma situação terrível, uma situação em que diversas pessoas estão perdendo as vidas, diversos desaparecidos, pessoas que estão sendo resgatadas. E o que tem me surpreendido muito é que a maioria da ajuda que tem chegado no Rio Grande do Sul não parte do governo, e sim da população, dos famosos e tudo mais. Por sinal, pra você que quer ajudar, pra você que, assim, de repente tocou no seu coração, cuidado, não ajude por qualquer meio, tá? Tem muita vaquinha mentirosa, vaquinha que são pessoas se aproveitando da situação, tem bandido em todas as horas. Tem uma vaquinha específica que vai direto pro governo, que eu acho um absurdo, porque o governo já tem dinheiro o suficiente. Então eu fiz uma pesquisa bem específica, eu investiguei, fiz um trabalho jornalístico pra ver qual era a vaquinha que realmente seria mais confiável, a que realmente iria pro pessoal do Rio Grande do Sul, a que tá ajudando mais. Então vai lá no meu Instagram, arroba marquiavaloficial, que lá eu tenho publicado as informações dessa vaquinha. E meus amigos, o que que acontece? Como eu disse pra vocês, famosos têm ajudado muito. Neymar, por exemplo, mandou ali aeronaves com suprimentos e tudo mais. Gustavo Lima disse que também mandou aeronaves, e vai fazer quantas viagens forem necessárias pra mandar mais suprimentos. E aí, o Carninhos Maia tem 30 milhões de seguidores, a galera também esperava que ele tomasse uma atitude. E ele até tomou, tá? Pelo que eu sei, tiveram ali algumas lives que ele fez, em que o valor foi revertido pra ajuda. Mas acontece que o Carninhos Maia pouco falou sobre a tragédia, por mais que ele tenha se envolvido em algum momento. E aí ele continuou seguindo sua vida, continuou fazendo ali o rancho do Maia, né? A casa da Barra, os realities que ele faz ali. E a galera começou a achar ruim, porque, pô, todos os influencers estão dedicados nessa causa, menos o Carninhos Maia. Até o Matheus, que é ex-BBB e tá ajudando na causa, comentou ali no Instagram do Carninhos Maia, em uma live, pra ele divulgar a situação do Rio Grande do Sul. Depois de tantas críticas, o Carninhos decidiu se pronunciar a respeito. E ele disse que não é obrigação dele ficar falando sobre isso. E que, muito menos, ele tem a obrigação de pausar as coisas que dão dinheiro pra ele, e pras outras pessoas que estão em torno dele, por conta de uma tragédia que aconteceu. Confiram aí. Pra mim e pras 500 famílias diretas que estão trabalhando em tudo isso aqui, fora as indiretas, é trabalho, meu amor. Então, entendam de uma vez por todas que vocês devem cobrar ao governo. Ao governo, certo? Mais uma vez, ao governo. A gente faz porque a gente quer fazer, porque a gente tem humanidade, porque a gente é brasileiro, e eu acredito que o Brasil é do brasileiro. Então, pra você querer que a gente ajude algo, não tem que destruir o que a gente já faz, não. Nosso ganha-pão, o ganha-pão de tantas famílias. Imagine se toda coisa ruim que acontecesse em uma parte do Brasil, a gente parasse o nosso trabalho, parasse o que dá dinheiro pras pessoas. Sabe quantos funcionários eu tenho? Muitos. Aí eu vou parar pra ficar sofrendo por algo, então eu prefiro estar fazendo aqui o meu trabalho, poder ter dinheiro pra ajudar. Isso dá, quem deu milhões, quem deu não sei o que, que bom. Cada um dá o que tem, o que pode, o que quer. E é claro, pessoal, o Carinhos, ele ajudou em algum momento, eu não sei com quanto que foi, não sei exatamente, mas, na verdade, o que acontece é que, assim, tudo bem ele ter essa opinião, a gente não tem que criticar ele, que ele não tem que parar as coisas, e realmente, tudo bem. O governo tem que ser cobrado. Isso eu sempre achei. Mas é claro, pessoal, se a gente for ficar esperando pelo governo, as pessoas estão lá perdendo as vidas, né? Então não tem muito como eu ter esse pensamento também. No final das contas, o Carinhos tá no direito dele. Não é obrigação de ninguém ajudar. Por mais que ele tenha dado alguma ajuda em algum momento, mas ele não tem se empenhado tanto quanto outros. E ele não tem que ser criticado por isso. E sim, os outros que estão ajudando têm que ser elogiados, têm que ser vangloriados, né? Quem tá ajudando, parabéns. Carinhos não quer se empenhar tanto. Não vou nem dizer que ele não quer ajudar e não quer se empenhar tanto. Paciência é uma posição dele e a gente tem que respeitar. Vão me dizendo aí suas opiniões. O que vocês acharam a respeito disso? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!